Está conosco a Ana Maria Freire da Silva Mondini, a Ana Mondini, presidente da Câmara Municipal, que conversa comigo e com a Adalberto Borges, porque exatamente hoje os vereadores iniciam finalmente as suas sessões ordinárias, eu acho, mas isso aí não depende da presidente nem dos vereadores, é o que está estabelecido nas regras do jogo aí. Mas o primeiro ano de uma legislatura traz vereadores eleitos descansados, ainda que um ou outro seja, as sessões poderiam ter começado em janeiro, porque para muitos eles começaram tirando férias. Claro, eu sei que o vereador, o trabalho dele não se resume a sessões ordinárias, mas também sei que tem muita coisa lá para ser votada e discutida, né? Já poderia ter começado em janeiro. Essa coisa também que não depende só da presidente ou de quem quer que seja, as regras estão lá e elas foram cumpridas e permitiram que só em fevereiro é que as sessões ordinárias começassem. Por isso que a primeira é hoje e será presidida pela nova presidente Ana Mondini. Bom dia, Ana. Bom dia, Daércio, tudo bom? Bom dia, população matanense. Bom, enfim, hoje a primeira sessão ordinária. Isso, eu estava ouvindo você falar, Daércio, sobre a sessão, o início da sessão. É constitucional, é lei federal que comece, mas nem por isso os vereadores não estavam na Câmara. Nós já tivemos, acho que, duas sessões extraordinárias. Nós já tivemos várias reuniões entre vereadores. Sexta-feira mesmo nós tivemos uma reunião com o secretário da saúde. Tivemos uma reunião entre nós, vereadores. Então, a Câmara, por mais que está em recesso, os vereadores estão, sim, trabalhando. É, conforme eu já havia dito aqui, né, eu falei, não tem sessão, o que não quer dizer que os vereadores não estivessem trabalhando. Não sei se a senhora prestou atenção nesse detalhe, né? Até mesmo porque vereador, ele tem que ser vereador 24 horas por dia, né? Um bom vereador é vereador na rua, na esquina, na farmácia, na padaria, ele vai em todo lugar. Então, se o cara é bom, ele é vereador em qualquer lugar. Mas sabemos também que no campo das decisões e deliberações, é também nas sessões que isso se dá, né? Isso, isso, isso. Então, a sessão... Se tivesse aparecido alguma coisa de urgência, posso ter certeza que a Câmara faria a sessão como nós tivemos duas sessões extraordinárias, nós faríamos também. Então, vamos ver o que nós temos para a sessão de hoje, Adalberto. Está aí o material com você e... Olha, bom dia, muito obrigado por você nos atender. Peço desculpa aí pela demora, mas tivemos informações importantes com o secretário da saúde. Essa informação que eu tenho certeza que você também vai ficar contente, que é a respeito da vacinação aos idosos acima de noventa anos. E acompanha já seu trabalho um bom tempo, Ana, e sei a dedicação que você tem com a população matonense, em especial aos idosos. Essa notícia foi boa, né, Ana? Noventa anos para cima, começa a ser vacinado nessa semana. Você que é enfermeira e sempre brigou para a saúde da população de Matão. Bom dia, Adalberto, meu amigo, tudo de bom? Olha, deixa eu falar para você, sexta-feira mesmo eu tive com o secretário e nós já estávamos questionando, porque a população está questionando tanto em redes sociais, quanto cobrando os vereadores porque que a vacinação em Matão para os idosos ainda não tinha começado. Praticamente quase toda a região estava aí anunciando a vacinação. Mas graças a Deus hoje começa acima de noventa anos, por mais que nós, matonenses, achamos que tem poucos idosos acima de noventa anos, nós temos bastante idosos. E se Deus quiser, logo a vacina chega para todos os idosos e os grupos de risco, para que Matão alavanque aí, porque do jeito que está não dá para ficar, né? É, Ana, nós tivemos aí mais dois mortos, infelizmente, no sábado, né, na nossa cidade de matonenses, você é uma pessoa sempre preocupada nessa área, como que você vê isso? Como que você vê Matão passando por esse momento difícil? Inclusive, a hora que eu vi a morte do Adilson, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, muitos anos, eu me choquei porque o Adilson tem quase a minha idade e a dona Lazinha, que é a mãe de um amigo meu, de um grande amigo meu, eu acho que o aumento está exagerado, mas, assim, a população tem que se conscientizar, tem que ficar em casa, ou não fazer esse tipo de aglomerações que a gente está vendo aí nas ruas. Infelizmente, Adalberto, a gente está vendo que o hospital de Matão está com 100% de leite, mas é aquela história que todo mundo fala, onde o vereador vai, o vereador é questionado, ô, vereadora, mas não é toda a população de Matão que está internada no hospital, não é só de Matão, mas, infelizmente, nós fomos regidos por um órgão, né, que é a DIR de Araraquara, a competência dela na regulamentação de vagas, é o SUS que regulamenta vagas, se falta vaga em uma cidade que faz parte da DIR de Araraquara e tem a vaga para ir Matão, vem para Matão. Então, hoje, nós trabalhamos com uma agência reguladora de vagas, é bom porque não tem como burlar vagas, né, que a vaga não é da cidade, a vaga é do SUS. Se tiver um doente que precisa da vaga aqui em Matão, o SUS vai enviar, como se um matonente precisar, ele vai para uma outra cidade, em outro tipo de caso, até mesmo nesse. Mas, infelizmente, quem está pagando o pato, o mais sacrificado, que na minha opinião, vou dar uma opinião própria aqui, é o que menos contamina, é o que menos leva a contaminação, é o comerciante, é o lojista que hoje está sofrendo demais, Adalberto. Renato, seguindo nesse raciocínio, a gente sabe da preocupação sua e de outros vereadores, vocês acabaram fazendo ofício, encaminhando ao prefeito, preocupado com a volta às aulas presenciais. Isso, eu e o Paulo, né, o vereador Paulo Bernardi, nós fizemos ofício ao prefeito, inclusive, estendeu-se ao Ministério Público, estendeu-se ao secretário, mas, por que, Adalberto? Tem gente contra e tem gente a favor, mas, eu, na minha opinião, se nós estamos vivendo uma fase vermelha, o comércio não pode trabalhar. Aliás, imagina o comércio parado, onde também tem quantidade de pessoas, é regulamentada a quantidade de pessoas para entrar, está fechada. Agora, você imagina a sala de aula, onde a criança, criança que não sabe se cuidar direito, vai lá para ter aula. E nós sabemos, infelizmente, também, que as escolas públicas, elas não conseguem oferecer para as crianças os cuidados necessários para que se evite a contaminação. Quando você fala, ah, mas e as escolas particulares? As escolas particulares têm todo um investimento diferenciado de uma escola pública, de uma escola estadual, onde a gente vê aí, no decorrer do ano, as salas superlotadas, um monte de aluno, um monte de aluno, aglomeração. Então, é uma coisa, assim, que nos causou muita preocupação e vou dizer aqui no ar, Adalberto. Eu pedi, o Paulo pediu, se acontecer de ter um surto de contaminação em escola pública, o prefeito, ele vai ter que dar grandes explicações à Câmara e à população matonense. Porque, se a gente segue o princípio do bem-estar da população e o governador Dória, ele deixa muito claro que cada prefeito vai fazer a avaliação do seu município. Se nós não podemos abrir o comércio que estamos na fase vermelha, por que que houve, por que que está acontecendo a abertura das escolas estaduais? É muito estranho isso. Por que que não pode segurar até o começo de março? Então, tem uma coisa aí que não está batendo. Se nós temos que seguir o princípio do governador, que é fechar o comércio que estamos na fase vermelha, por que que não se analisou também um princípio que o governador deixou para cada cidade avaliar, avaliar com a comissão do Covid, se pode ou não abrir as escolas. Vou dizer muito claro aqui para essa comissão do Covid, se pode fechar o comércio, porque nós estamos na fase vermelha com 100% de leitos ocupados, por que que Matão está com as escolas abertas? Essa é uma pergunta que eu estou deixando. O prefeito já respondeu o ofício ou ainda não? O prefeito não respondeu o ofício, não se pronunciou. Quem conversou comigo na sexta-feira foi o Ademir de Souza e ele disse com essa seguinte frase, o prefeito não vai se meter no decreto do governador. Aí eu disse para ele, mas o governador deixa a responsabilidade para o prefeito em seu decreto. Tá certo Ana, vamos falar então agora da sessão de hoje, a primeira sessão ordinária do ano, você já falou, nós tivemos aí duas sessões extraordinárias, essa é a primeira sessão ordinária, seguindo o regimento da casa, ele é orgânico do município. Ana, o que nós temos hoje na pauta da sessão ordinária desta segunda-feira? Então, nós temos vários, vários, vários requerimentos do doutor Paulo, né, mas infelizmente ele não vai comparecer à sessão, então não vai ser deliberado, fica prejudicado, até mesmo porque o doutor Paulo, eu vou até falar aqui agora, não é segredo ele estar com Covid e nós, quando um vereador falta, então é prejudicado a sua pauta, né? É verdade, o próprio doutor Paulo emitiu, não sei para que contingente de pessoas, mas pelo menos eu recebi uma comunicação dele, dizendo que deu positivo para a Covid, mas que está bem, mas que no entanto tem que guardar aí a quarentena e tudo mais, o fato é verdade, é do conhecimento geral já, ou pelo menos grande parte das pessoas aí, né? E hoje temos também, ô Daércio e Adalberto, a votação, que são as votações das comissões, que no primeiro dia de sessão, os vereadores votam as comissões, são importantes para que a legislatura do ano se siga, né? Sem essas reuniões, nós não vamos ter nada, então, na ordem do dia hoje. É, na verdade, a gente tem o... era para ter esse requerimento, foram que ficaram prejudicados na pauta e nós vamos ter aqui as votações da comissão. É, todo começo do ano, Daércio, tem a primeira sessão para a votação das comissões, se não me engano, Ana, me corrija se eu estiver errado, são 12 comissões, né? 12 comissões permanentes do Legislativo, e lá é feita a escolha dos vereadores que vão fazer parte dessas comissões, é isso, Ana? Isso, para cada comissão, geralmente são três vereadores escolhidos, e as comissões são demoradas, porque nós temos várias para ser votadas, então a primeira sessão, geralmente a primeira sessão, toda as legislaturas, ela fica para as comissões, mas nós tivemos aí o pedido do doutor Paulo para ser protocolado alguns requerimentos, a presidência aceitou, mas infelizmente ficou prejudicado porque ele adquiriu o Covid, ele está em repouso a domicílio, e volta com ele na próxima sessão que ele tiver, que ele comparecer. Bom, essas comissões estão tendo disputas aí? Inclusive, o suplente que é o Luizinho Pedro Antônio, já foi convocado para a sessão. Como é? Ah, o suplente do doutor Paulo é o Luizinho? O Luizinho Pedro Antônio. Então ele deverá compor hoje a sessão aí? Isso. Aí a gente tem algumas indicações dos vereadores, mas as indicações podem ser protocoladas até a tarde. Não são votadas também, então não requer aí tanta atenção, né? Mas essas comissões, está tendo disputa aí de bancada? Se é que já tem bancada, porque essa Câmara ainda não se arrumou nesse sentido, né? De dizer quem é de um lado e quem é do outro, está tudo ainda muito recente. Então, daí a minha pergunta, está tendo disputa aí pelas vagas, pelo menos nas comissões mais desejadas? Comissões aqui que são as duas comissões mais preferidas pelos vereadores, então está tendo uma disputa aí, nós precisamos à noite resolver como vai ser feito, porque essas duas comissões, a de finanças e a de legislação e justiça, tem as reuniões, né, que tem que ser cumpridas semanalmente, então no meu mandato eu já estou deixando bem claro que o vereador que fazer parte das comissões, ele vai ter de participar da reunião, não vai ser daquele tipo, ah, vai fazer na hora da sessão, entendeu? Então, está sendo bem disputada, viu, Daércio, essas duas comissões, que é uma das comissões mais... E antecipadamente mesmo, porque, meus amigos, vocês sabem, um vereador, ele não é especialista em todos os assuntos que ele vota, claro que não é, e nem era de se esperar isso. Aí, como é que ele vai saber o que ele está votando, se sequer, por exemplo, se ele não é desta comissão, que eu chamo sempre de justiça e redação, mas vocês aqui usam outro nome, mas é a mesma coisa, como é que ele vai saber se aquilo que ele está votando é constitucional, é legal ou não, se ele não é especialista nos assuntos aí todos, quer dizer, é uma comissão que deveria oferecer bem antes da sessão, parecer muito bem preparado para orientar o voto do vereador depois, senão ele pode cair, às vezes, até num crime, num erro que pode custar até o mandato, às vezes, dependendo, isso aí é uma situação mais trárquica, mas, quer dizer, então a comissão existe para isso, então decidir se é constitucional, se não é, se é legal, se não é, em cima da hora, não me parecia normal mesmo, não. Então, nós ocorremos assim com esse problema muito sério da ERC, quando caem aqueles projetos de urgência, né, que o vereador se vê louco para saber o que está acontecendo, projetos aí de 100, 200 páginas que o vereador não consegue estudar no final de semana, então esses projetos de urgência, a gente tem que pensar muito bem nessa legislatura, porque na outra foi uma festa, né, toda segunda-feira, infelizmente, eu vou te dizer porque eu estive aqui nessa casa, a gente chegava aqui na segunda-feira para a sessão, aí vinha a grande surpresa que o projeto que tinha sido protocolado ou não protocolado, protocolou-se fora do dia, estava na pauta para a urgência. Como que você vota um projeto de urgência se você não tem conhecimento dele? Um projeto tão importante para a população? Aí você é obrigado a ouvir ainda que se você não votasse, você estava contra a população. Muitas vezes os projetos de urgência, que parece, parece, entre aspas, ser bom para a população, infelizmente da ERC, lá na frente a população vai pagar o passo. Então é muito difícil, muito difícil mesmo, os projetos de urgência. Projetos de urgência é para ele entrar na urgência, ele tem que ser discutido na semana. Se o prefeito quiser por um projeto de urgência, ele vem aqui, discute com o vereador, explica, deixa aqui para cada vereador a sua pauta, para que a gente estude, porque senão fica muito difícil tomar conta dessa casa. Mas encerrando, vereador, a senhora disse há pouco aí, voltando à questão dos decretos, que no decreto do governador do estado, ele deixa autonomia para os vereadores, que tipo de autonomia é dada ali, que eu queria saber mais. Então, porque é assim, da ERC, no decreto do João Dória, ele deixa, até fiz no meu ofício para o prefeito, eu coloquei lá para ele, ele deixa a avaliação de cada cidade, cada município à volta às aulas, para que o prefeito decida. Porque, na verdade, hoje, cada cidade, ela tem um contingente do Covid, tem lá uma comissão do Covid. Então, o prefeito, ele deixou essa autonomia, tanto que o Edinho Silva... Para a educação. Para a educação. Sim, porque há séries, há séries, há séries na educação que já são atribuição do município, então o município tem esse direito de atuar no que diz respeito à volta às aulas. É, ele deixa uma prerrogativa da ERC ao prefeito... Sim. ...de decidir sobre as escolas. Sim, mas não sobre as escolas estaduais no âmbito do município, só as escolas do município só, né? Não, não, ele deixou as escolas estaduais... Estaduais também? Eu desconheço isso, né? Não, eu estou entendendo que... A prerrogativa do prefeito decidir se voltar às aulas. Eu estou entendendo que a prerrogativa... Agora, 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 não voltou às aulas. Eu estou entendendo que a prerrogativa dos prefeitos à volta às aulas nas escolas municipais. Até mesmo porque, Daércio, é um convênio à parte da alimentação nas escolas. Então, o João Dória deixou aí... E eu e o Paulo, como o Paulo é pré-advogado, nós deixamos muito claro isso no ofício para o prefeito. É uma prerrogativa do prefeito decidir sobre as escolas. É que você estava falando isso. Então, ele acolheu em a volta às aulas. É que a gente está aqui com o assunto do dia, que é comércio, né? Abertura do comércio e tal. E quando você disse que o prefeito, que o governador deixou prerrogativas... Eu me associei na hora, da educação eu já sabia, mas associei também na questão de abertura ou não do comércio, que o prefeito tem prerrogativas para isso. E é por isso que eu perguntei, para quê? Quais são as prerrogativas do prefeito no decreto do governador? Aí, infelizmente, nós sabemos que ele não tem. Eu só estou fazendo isso para não confundir e todo mundo achar que para qualquer tipo de assunto, o decreto pode ser relaxado, o estadual, e não é. Até porque as escolas municipais são mesmo a atribuição legal dos municípios. Então, nesse quesito, realmente, o município, o prefeito pode intervir. E agora... Tem convênios com o estado. O município tem convênio com o estado a partir das escolas. Entendi. Não, eu só fiz isso para as pessoas entenderem que essa autonomia que o município tem, tem reservas. Tem limites naquilo que já é atribuição dele município, mesmo fora da pandemia. Agora, naquilo que é o restante da economia, comércio e tudo mais, nesse caso não se aplica essa ideia aí que poderia alguém confundir, só por isso. Ana, inclusive, nesse momento, os comerciantes estão reunidos lá, e vou encerrando aqui com você, desejando uma excelente sessão. Amanhã a gente divulga a relação das composições, das comissões e tudo. Por hora, muito obrigado, porque a gente já vai lá para a concentração dos comerciantes. Obrigada, Daércio. Muito obrigado, Ana. Com Deus e um bom dia. Uma boa sessão logo mais. Muito obrigado.